Boa noite, gente. Apareci por aqui pra poder avisar pra vocês que acabei de soltar lá vídeo no canal do jeitinho que vocês gostam. Foi a faxina que me derrubou hoje. Pois é, foram dois dias faxinando essa casa. E eu já estava até comentando com o Fábio que eu acho que essa faxina já está valendo pra faxina de final de ano. Aquelas que a gente sempre faz perto do Natal e do Ano Novo pra deixar a casa em ordem. Pois bem, gente. Eu acho que essa já está valendo porque foram dois dias e eu limpei e foi. É tudo! Então volta aí os posts, volta aí os stories pra vocês poderem clicar e assistir o vídeo. Tá bem gostosinho. Eu editei de um jeito diferente. Tô assim, tô mudando, aprendendo, trazendo sempre coisa nova pra vocês. Mas eu acho que vocês vão gostar. Tô falando em vídeo novo. Lembra que pra vocês esses dias aqui eu falei sobre o canal da Vanessa Ávila. Então, gente, ela já já vai liberar vídeo pra vocês novo no canal dela. Tô deixando aqui o link pra que vocês possam clicar e já já conferir também, né? Eu já falei com vocês sobre ela, que ela grava um conteúdo muito parecido com o meu. E que ela posta vídeo em segunda, quarta e sexta. Ela tem um horário de seis horas, mas hoje ela postou e teve um probleminha. Então, por isso que não saiu ainda. Mas hoje é dia de vídeo novo e eu convido vocês pra irem lá, tá bom? Não esquece de clicar aqui e assistir o vídeo dela também. Ai, o que a pessoa inventa? A pessoa que já tem uma formiga dentro dela e verme, né? Casou com um cara que tem mais verme ainda. Vulgo Fábio. E aí inventamos o quê? Vamos fazer um bolinho de cenoura. Vamos não, né? Eu, né? Eu. Então, já tô aqui descascando a cenoura pra fazer um bolinho. Que delícia. Que aí a gente come agora e até fica pro café amanhã. E é isso, minha gente. A pessoa não tem ideia. Ai, gente. Quem não ama um bolinho de cenoura? Fala sério. Muito gostosinho. Fazer aqui. Já, já tá pronto. Tchau. Gente, ó como é que ficou. Ficou fofinho, hein? Só façam aí na casa de vocês. Fábio aqui assistindo. Live. Live. Já comendo. Ó. Achar. Delícia. Façam aí. Me marquem. Aí, irmão. Provado? Delícia. Ele ama a bolo de cenoura. Já vou finalizar o dia aqui pra vocês. No Instagram. Porque eu não vou aparecer mais. Me sou atar 10%. Vou colocar ele pra descansar. Precisa de descanso também, né? É. A gente tá aqui. O Fábio tá meio que assistindo a live. E eu tô começando a ficar acostumada em assistir live com ele. De tanto que ele assiste toda noite. Ele tem mais compromisso com essa live do que comigo mesma. Porque se eu marcar um compromisso com ele, ele enrola. Mas se a live começa a 8, 8 horas ele já tá assistindo. Só que acaba que ele escuta. Ele até foi educado e abaixou aqui. Mas ele assiste numa altura que só Jesus. Aí acaba que eu fico assistindo por tabela. Então o que a gente faz? Quando a gente não pode contra o inimigo, a gente se junta a ele. Então ele tá aqui assistindo. Eu tô assistindo por tabela. Quando eu quero conversar alguma coisa, eu falo com ele e ele me responde. E ele consegue. Agora eu vou colocar meu celular pra carregar, tá bom? Ótima noite pra vocês e até amanhã.